Este ano de 2016, aqui na Câmara Federal, foi absolutamente atípico. Um ano onde nós tivemos o processo de impeachment da ex-presidente Dilma, tivemos o processo de cassação do ex-presidente desta casa, Eduardo Cunha, tivemos as eleições municipais país afora. Mas também foi um ano onde produzimos muito e debatemos muito temas áridos, como a PEC que limita os gastos públicos. Esta PEC, que a partir do ano que vem, não permitirá que o poder público gaste mais daquilo que arrecada. Com isso, vamos ter que ajustar em todos os setores, em especial na área da saúde e educação, que nós vamos continuar defendendo. Mas também tivemos a aprovação das 10 medidas de combate à corrupção. Medidas importantes, que precisarão ser aprofundadas, debatidas ainda mais, mas precisamos implementá-las no país, para que o país não sofra mais com todas as denúncias que nós estamos vivendo, em especial as denúncias de corrupção, que estão retirando o recurso público da área da saúde, da área da educação, da área da infraestrutura, para o benefício pessoal das pessoas. Chega de corrupção no país. Para isto, vamos efetivamente garantir que as 10 medidas de combate à corrupção, com o fortalecimento do Ministério Público, do Poder Judiciário, da Polícia Federal, da Receita Federal, sejam implementadas no país. Só assim vamos ter um país melhor, vamos voltar a crescer, vamos voltar a ter trabalho e renda para a população brasileira, melhorando a saúde, a educação e todos os setores das políticas públicas. Música Música Música